Mar, conta aí pra gente como que você começou essa, você fez pedagogia, depois você passou pro Floral, conta essa história aí pra gente. Vamos lá. Eu comecei trabalhando numa clínica de terapia, foi o primeiro contato com o Floral, né? E lá eu aprendi a manipular pra facilitar o trabalho da então terapeuta. E meu sonho de consumo era fazer psicologia. Eu tava perto ali de já começar a faculdade. Mas muito preguiçosa, achei que estudar em Ribeirão ia dar muito trabalho, né? Falei, não, vou caçar alguma coisa em Sertãozinho mesmo. Me matriculei pra fazer administração, por causa da mãe. Ficou, mas administração, administração, você consegue emprego em qualquer lugar, é mais fácil. Mas eu me matriculei em pedagogia. E faltava duas semanas pras aulas começarem, ela ficou. E eu falei, ah, então vamos fazer administração. E aí, fui fazer administração, fiz dois anos, e sempre esperando, assim, o próximo semestre, porque as próximas matérias eu ia gostar, eu não gostava. Aí abandonei, desisti, falei, não, vou pra pedagogia. Fiz pedagogia. E como é? Eliminou a matéria? Não, não, né? Menina, eu acho que eu já tinha até reprovado. Porque quando eu fui lá pra trancar, não achava meu nome. E aí, eu acho que eu piquei. DP. DP, eu reprovei, porque eu fui encarregando, provavelmente eu vim carregando algumas DPs. E aí... E é muito tóxico isso, né? Você fazer algo que você não quer, né? É complicado isso aí. Então, eu já percebi, assim, que faltava umas duas horas pra ir pra faculdade, eu já começava, assim... É foda, né? Ficar chorosa, irritada, falava palavrão, eu nem falo palavrão. Né? E eu falei, não, tem alguma coisa de errado. E aí, eu comecei a conversar com algumas pessoas, é aquela história, né? Você tem que pedir preconceitos pra quem é sábio. E aí, chega uma pessoa que falou pra mim, ó, Mariano, tô dando essa vida. Você...